Música Superior Tribunal de Justiça mantém a suspensão de votos para a eleição do Conselho Deliberativo do Vasco da Gama. O Clube de Regatas Vasco da Gama apresentou mandado de segurança no STJ para suspender a decisão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que suspendeu os efeitos de 475 votos apurados na eleição para o Conselho Deliberativo realizada em novembro do ano passado. A suspensão foi determinada em decisão liminar de primeira instância e mantida pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, com base em indícios de irregularidades na filiação de novos associados, entre os meses de novembro e dezembro de 2015. A decisão muda o resultado da eleição do Conselho. No STJ, o Clube Carioca alegou perigo de dano ao processo eleitoral, pois o mandato da atual diretoria se resserrou ontem, dia 16 de janeiro. O Clube queria que a posse da nova diretoria fosse condicionada ao julgamento final do recurso apresentado à Justiça Fluminense. Mas a presidente do STJ, a ministra Laurita Vaz, lembrou que, de acordo com a Sumula 41, o Tribunal não tem competência para julgar mandado de segurança contra a decisão de outros tribunais. De acordo com a ministra, o que seria possível é a interposição de agravo interno com o pedido de tutela provisória, o que não foi apresentado pelo Clube. Com isso, os votos para a eleição do Conselho continuam suspensos e o resultado do pleito mantido.